Muito bem, chegamos aos últimos versos do capítulo 18, do 40 em diante, e a gente aqui veio falando de várias coisas no anterior, sobre a ação, sobre o conhecimento, sobre o agente, sobre um monte de coisa em relação a Satorades e Tamas, sobre a perseverança, sobre o conceito de felicidade, o que é o discernimento, todo o início desse capítulo 18, ele ajudou a gente a entender melhor a aplicação da, vamos chamar assim, psicologia védica do Bhagavad Gita. Entender, ter a capacidade de olhar de uma forma mais adequada o que a ideia de Satorades e Tamas na nossa vida. Aí agora, tem um tópico bem importante, que a gente vai ver melhor no curso de psicologia social, que não é exatamente do Ayurveda, não há um início efetivo do mundo em si. Não há nada que não esteja presente na Prakriti. Tudo está presente no início da criação em termos de Satorades e Tamas e não existe nada que não faça parte disso. Ó Arjuna, os Brahmi, os Kishatrias, os Vaishas e os Shudras, todos eles existem na natureza, de uma forma natural, e eles têm o seu papel na vida. Eles têm o seu papel na vida, eles têm a sua própria natureza, eles têm atenção à sua função. Aí vamos ao verso 42 agora, isso é bem importante. A capacidade de controle da mente, ou controle dos sentidos, a autodisciplina, a pureza, a integridade, a capacidade de perdoar, a honestidade, a sabedoria e a capacidade de autorealização, a fé no divino, constituem os deveres dos Brahmi, constituem a necessidade fundamental dos Brahmi. Eles devem fazer isso a partir da sua própria natureza, sem esforço. Isso deve ser algo natural na vida dessas pessoas. Ponto. Verso 43. Há coragem, há o brilho nato, a capacidade de enfrentar grandes desgastes que requerem muito controle mental, ou a ação corporal rápida e destra, o sentimento de que é necessário para não escapar das batalhas. A capacidade de fazer as coisas com a magnanimidade e a capacidade de liderança são as ações naturais aos Kishatrias. Os Kishatrias fazem isso sem esforço. Verso 44. Trabalhar o solo, criar o gado e gerar negócios são os deveres naturais dos Vaixas. E as ações que são feitas em prol dos outros, que são feitas a serviço dos outros, são a propensão natural dos Shudras. E não são Sudras, ok? Shudras. Atenção, é esse verso aqui, o 45 e o 46, ele é fundamental para a gente ter uma noção mais adequada, em vez de preconceituosa da coisa. Cada um, nascido com uma determinada propensão, deve agir de acordo com essa propensão. Quanto mais ele age sinceramente, de acordo com essa propensão, mais ele alcança o sucesso. Verso 46. Uma pessoa atinge a perfeição por venerar os seus dons, os seus talentos naturais. Todas as pessoas têm o seu talento, todas as pessoas têm o seu lugar no mundo. Todos eles, de alguma forma, se desenvolvem. Todos eles, de alguma forma, crescem. Atenção, é agora, hein? Verso 47 e 48. Mais, ó. Shreyam sua dharma viguna, paradharmat, sua nustitat, sua bhavan yantam karma, kurvan napnoti kibishan. Mais do que fazer um dharma que não é seu, de uma maneira bem feita, é melhor fazer o seu de uma forma imperfeita. De novo. Melhor do que fazer o dharma de outro de uma forma bem feita, é melhor fazer o seu de uma forma imperfeita. Pois, aquele que performa o seu dharma de uma maneira sincera, independente dos resultados, atenção, ele não gera pecado. Ele não gera desacordo com o plano divino. Ó, filho de Kunt, você não deve, ninguém deve abandonar o seu próprio dever natural. Ainda que seja feito de uma forma imperfeita e inadequada. Porque fazer o que é o dharma do outro é algo prejudicial a todos. Forte, né? Bom, então, esses foram os versos 40 e 48 do capítulo 18. Isso em algum grau é a base do que a gente vai conversar no curso de psicologia social. Agora, adiante. O indivíduo, ele alcança a maior das perfeições. Lembra que esse é o final do Bhagavad Gita. Um estado de ação sem busca de uma recompensa. Aquele que mantém sempre o seu discernimento sem estar refém das paixões e dos apegos. Que é vitorioso em se reconectar com a sua alma e aprender a se libertar dos sentidos, no sentido de ser escravo deles. Se libertar da escravidão dos sentidos. Ó filho de Kuntis, cuide de mim, de uma forma sintética, como aquele que alcançou a perfeição, alcança brahma. E não é que alcança ser brâmin, mas que alcança brahma. A suprema culminação da sabedoria. Então, até aqui é princípio. Não são só os brâmis que podem alcançar a iluminação. Isso é muito importante. Absorvido num discernimento perfeito. Sendo capaz de dar conta dos problemas, dos sentidos. Com uma paciência firme. Fazendo o que é necessário para não ficar preso aos entanglementes. Quando você está preso, mas de algum grau, você quer estar preso também. Não é só você tipo, ah, eu estou preso, eu quero sair daqui. Eu estou preso, mas tem uma coisa que eu não quero soltar. E aí, por isso, eu também aceito ficar aqui. Entenglementes é uma palavra bem importante. Aquele que é capaz de se manter claro diante de todos os apegos e repulsões. Rágui do eixo. Aqui é verso 51 a 53. Que é capaz de se manter num lugar tranquilo. Comendo de uma forma adequada, sem exageros. Controlando as ações do corpo, da fala e da mente. O tempo todo absorto em um estado meditativo amplo. Com um estado de yoga. Sendo capaz de deixar ir e vir os acontecimentos ao redor. Em paz. Enunciando a noção de que o ego é o mais forte. Que é o poder na matéria. Que é a vaidade. Que é a luxúria. Que é a raiva. E aí tem todo um teco chamado Shadgripus. Todas as coisas que afastam a gente da comunhão com o divino. Que no ocidente seriam os sete pecados capitais. Saindo dessa consciência do eu e do meu. Para uma consciência de um estado maior de presença. Esse em si alcança o estado de unidade com o Brahman. Então veja que nesse pedaço aqui não é necessário que você tenha nascido um Brahmin. Ou que você seja um Brahmin para alcançar essa consciência. Estar embebido de Brahman. A pessoa fica centrada. Nem com lamentações. Nem com anseios. Olhando os seres de uma maneira igualitária. Do ponto de vista de que todos eles fazem parte do divino. Essa pessoa. Ela recebe. Ela alcança. Ela ganha. Um supremo estado de devoção. A minha consciência divina. E por essa devoção suprema. Ele me percebe por inteiro. Assim como a minha parte material. Ele me percebe enquanto consciência. Ele me percebe enquanto manifestação material. E a partir desses entendimentos dessa verdade. Ele decididamente vive para estar em mim e me servir. A cada dia, a cada momento, fazendo o que é necessário de ser feito com fé, com sinceridade, tomando sempre abrigo em mim. Ele alcança um estado de paz e pacificação e contentamento. Que é firme, que é firme, que é persistente. Assim, dedica todas as ações a mim, a essa consciência divina. Considera a mim, a consciência divina, como o supremo objetivo a ser alcançado. Empenhando o discernimento e o estado de conexão para vivenciar esse estado de estar absorto no seu coração, na sua essência. Estar absorto em mim. Com a sua essência, com o seu coração absorto em mim. E por minha graça. Ele, então, é capaz de sobrepor a qualquer tipo de obstáculo. Mas, se ele perde esse estado de reverência, se ele se torna novamente egóico, então tudo é posto a perder. Tudo é passível novamente de ser destruído. O que eu acho que na nossa cultura ocidental tem muito a ver com... Ou, pelo menos, tem um bom exemplo com a história do Cristo, lá no momento da cruz e etc. Estamos no verso 59 agora. Se, se prendendo ao ego, passa a dizer... Eu não vou batalhar, no caso aqui ele está falando para o Arjuna, né? Isso não vai dar em nada. Porque a sua natureza fundamental, a sua prakriti, vai continuar te empurrando para aquilo. Vai te forçar àquilo. Ó Arjuna. Chacoalhado. Remestido pelo seu próprio karma. Pelo seu próprio dharma. Pela sua própria natureza. A pessoa vai ficar se debatendo até o momento que ela vai perceber que é inútil se debater. Existe uma ordem maior. Existe algo além do eu e o que eu quero. Arjuna. A consciência divina, ela está presente no coração, na essência de todos os seres. Mas, essa parte aqui é muito importante, esse verso 61. Mas, pela sua própria capacidade mágica, pela sua própria capacidade ilusionista, pela sua própria capacidade de... Como é que é o nome daquele negócio? Que você fica mexendo, o cara fica mexendo nas cordinhas. E a cordinha, ele é mexido pelas cordinhas. Pelo próprio poder de apego à matéria, a pessoa fica desconectada. E ela é mexida por essas cordinhas do... Não é marinete, eu já não lembro mais qual é a palavra disso. De uma maneira, ela fica refém dessas engrenagens. Essa palavra é boa, porque a palavra que ele usa aqui tem uma palavra relacionada à ideia de uma máquina. A noção de uma engrenagem. Ó, descendente de Barata. Então, tome abrigo na consciência divina, com todo o seu desejo em seu coração. Porque é através da graça divina que a maior das paz serão alcançadas. É ali o verdadeiro abrigo. Portanto, escute essa sabedoria, o maior dos segredos que foi lhe transmitido aqui por mim. Porém, após escutar isso tudo, faça o que você desejar. Essa frase é muito importante. Novamente, escute o que foi dito. Relembre desse grande segredo. Ele foi transmitido a você porque eu te... Aí, a palavra em português, te amo, não é muito adequada. Eu tenho um carinho infinito por você. E eu sei que esse conhecimento, você tem méritos para receber ele. Você é capaz de escutar ele adequadamente. Essa parte também é importante. Já vai chegar uma outra frase importante. Ó, Ardina, deixe a sua mente completamente absorta em mim. Se torne absoluto devoto de mim, da consciência divina. Deixe para trás todas as suas preocupações. Apenas se entregue a essa consciência divina. Você sempre será querido a mim. E dessa forma, eu te prometo, assim você me alcançará.